Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, o podcast mais amado da advocacia criminal. Todos os dias, no ano passado, em 2021, a gente vinha aqui gravar. E agora, com mais de 150 episódios, no ano de 2022, nessa temporada, todas as segundas e quartas, você tem um encontro marcado com Rodrigo Alvarez, Tiago Buni e João Ricardo Batista, aqui no Clube Criminal. Basta você estar pontualmente, na segunda e na quarta, no Instagram, que você vai ouvir a gravação ao vivo, inclusive podendo participar, fazer as suas perguntas e, ao vivo, assistir a imagem dos nossos convidados, mais que especial. Antes de eu falar e anunciar o convidado de hoje, eu quero passar a bola para Tiago Buni, para que ele dê aquele alô para você que está ouvindo o nosso podcast. Fala, Tiago Buni! Fala, pessoal! É sempre muito bom estar com vocês aqui. Quem está no ao vivo, bom dia! Mas quem está ouvindo o nosso replay depois, ou no Spotify, ou no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer receber todos vocês no nosso podcast Clube Criminal Único, gravado, ao vivo e sem cortes. Eu sempre falo isso, ao vivo e sem cortes, sobre direito penal, sobre processo penal, recebendo vários convidados interessantes, com perguntas e respostas, estando aqui sempre disponível para vocês. E hoje a gente recebe um convidado muito especial, o Dr. Flávio Santana. Eu já vi que tem gente que conhece ele aqui, que segue ele. Já vi gente colocando aqui nos comentários, Método Kavazaki. Ele vai falar para quem não conhece o que é o Método Kavazaki. Flávio, eu queria dizer para você que a gente tem um monte de seguidor nossos aqui, que é fã seu, que te conhece, que acha você um cara, um ícone, um cara sensacional. Além do Método Kavazaki, tem um monte de coisa diferente. É um plenário, é um júri completamente sui generis. E a gente vai conversar sobre isso hoje aqui. Flávio, seja muito bem-vindo. Para quem não te conhece, para quem ainda não te segue, aqui em cima da cabeça do João, vocês clicam ali, pode seguir o Flávio. Vou passar a palavra para você, Flávio. Quero primeiro que você se apresente, fale de onde você fala, quanto tempo você tem de advocacia. Para esse pessoal, tem muita gente nova aqui que acompanha a gente, que às vezes nem sabe quem é Flávio Santana, nem sabe que ícone que a gente está recebendo aqui hoje. Seja bem-vindo, Flávio. Rapaz, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Hoje eu debutei em podcast com o João. João e Rodrigo, não sei se você lembra, João. Foi o primeiro que eu fiz e estava todo enrolado. Hoje eu já estou mais ou menos conhecendo como é que é. Dizer que estou muito honrado, velho, pelo convite. E sempre aqui eu estou à disposição para tratar dessa nova ferramenta, dessa nova forma de praticar o direito adaptado à nova situação social. Meu nome é Flávio Santana. Eu sou natural aqui de Pernambuco, de Recife. Tenho uma ramificação em Alagoas, mas erradiquei em Recife. Tenho 18 anos de advocacia e dos 18, 17 só plenário do júri. A média de plenário é um, dois por semana. Não são muitos, mas já fiz um bocado. Não são muitos. É um, dois por semana. Não é muita coisa. Não sei, não sei. Para você ter ideia, eu estou montando ali, João, o quadrinho, não sei se dá para ver ali. Esse mês tem sete. Esse é o quadro de júri do ano. Estou acabando de fechar abril. Então, a minha vida é júri, eu como júri, vivo júri, falo júri, júri é a minha tesão, é o meu oxigênio. E, ainda mais, falando dessa nova ferramenta que a gente vem divulgando para melhorar a advocacia. Ok? Chamado, apelidado de método Kawasaki. É uma ferramenta incrível. Tem mudado a vida de muita gente, João. Muita gente que tem coração aberto e mente aberta. E se tiver espaço aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu estou muito honrado. Estou à disposição. E pode mandar um abraço. Flávio Santana, antes de mais nada, quero agradecer a sua presença, sua disponibilidade. Você é sempre muito disponível, sempre muito solícito a nós. Todo convite você aceita de bom grado. E eu quero já, desde já, avisar vocês, óbvio, foi até redundante, eu quero já, desde já, avisar a todos que estão assistindo e ouvindo o podcast que a gente vai falar sobre o método Kawasaki. Flávio Santana é daqueles que não tem papas na língua, não vai segurar a informação, vai te falar de forma completa. Mas antes da gente entrar no método do Flávio, o método de sustentação do plenário, um método muito inovador, muito eficiente, traz resultados interessantes, eu quero conversar sobre outras curiosidades que dizem respeito a Flávio Santana. Flávio Santana é o primeiro tribuno no Brasil que eu vejo sustentando de sandálias. Tiago, quando você viu isso, qual foi o impacto? Eu falei isso na hora, João, porque isso é muito... Olha lá, olha lá, olha lá. Isso é algo muito típico, muito claro do nordestino. E sabe assim, Flávio, a gente, eu, o Tiago, o João, o Rodrigo, nós somos todos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqui a gente também tem costumes típicos nossos. E eu cobro muito do nosso povo aqui, dos nossos regionais, que a gente se apegue a esses nossos costumes típicos. A gente tem uma comida típica muito forte, que é o carreteiro. Eu faço. Você faz? Carreteiro é comida de boiadeiro, por isso que é muito famoso também no nordeste. A gente tem uma bebida que é muito típica, assim como o chimarrão dos gaúchos, a gente tem um tereré. Tem muita gente que chama de tereré, né? Mas tereré é te colocar no cabelo. A gente tem um tereré, né? O gaúcho anda com o chimarrão pra cima e pra baixo, toma o chimarrão em tudo quanto é lugar, né? Os advogados gaúchos levam o chimarrão pro plenário, levam o chimarrão pra audiência. A gente se aparecer com um tereré na audiência, eu tenho certeza que o juiz talvez não vai olhar com bons olhos, porque o tereré, a gente mesmo vulgariza ele, vira uma bebida que as pessoas tomam na frente de casa, conversando besteira, mas a gente gosta, eu rotineiramente tomo aqui no escritório e etc. Agora, essa sandália é um costume, assim, é um costume muito forte do nordestino. O João Gomes, um cantor que tá fazendo sucesso agora, que é do Nordeste, ele usa as sandálias nos shows, já vi ele fazendo show pelo Brasil e não deram conta de enfiar um sapatinho da moda no pé dele. Ele faz o show de sandália, eu acho muito legal. Estava em Alagoas semana passada e até eu não sabia que você era natural de Alagoas, viu, Flávio? Eu sou de Recife e fui criado uma parte da minha vida em Alagoas. Ah, tá. Eu amo Alagoas, se pudesse escolher onde eu pudesse nascer no Brasil, eu nasceria em Alagoas. Eu vou, há cinco anos, eu vou todos os anos pra Alagoas. Eu amo Alagoas, vou todo ano, volto com manteiga de garrafa, com cuscuz, porque aqui a gente não tem cuscuz, eu tenho que usar farinha de milho pra fazer cuscuz, fica igual, mas não é a mesma coisa. Bolo de rolo. Bolo de rolo. Eu amo. E tava lá, inclusive, não é no Mercadão, tem um outro nome, depois de Ponta Verde, chegando na Pajussara, na divisa de Ponta Verde e Pajussara, tem lá, esqueci o nome, é como se fosse um mercado ali, municipal, a Feira de Artigos... É a Feira de Artigos Populares. É a Feira de Artigos Populares e lá tinha uma barraca com várias sandálias como essa que você mostrou. E agora eu queria que você contasse a história dessa sandália, como você... A gente tem aqui em Campo Grande o Rodrigo Stoqueiro, que é um defensor público, você deve conhecer o Rodrigo do No Plenário. Já conheço, conheço. O Rodrigo faz júri de tênis. O Rodrigo faz júri de tênis, que é mais confortável, etc. Eu queria que você contasse essa sua história da sandália. Vamos lá. Se eu fizer um convite para vocês, fecharem os olhos, vocês dois e quem estiver assistindo aí, fecha os olhos, eu vou dizer alguma coisa e vocês vão imaginar o que é que vocês estão vendo na mente. Então, fecha aí. Se eu falar assim... Começou a sustentação oral. Aí você vê... É assim que funciona. Fecha o olho, galera. Fecha o olho. Vamos lá. Tiririca. A gente pensa em quê? Qual a imagem que vem à cabeça? Peruca branca. Vem um cara todo colorido com um chapéuzinho. Não é isso? Se eu falar assim... Ariano Suassuna. Vai vir um cara com a jaqueta preta, uma camisa vermelha por dentro e um chinelo de couro. Se eu falar... Luiz Gonzaga. Vai vir um cara com gibão, um chapéu de couro e uma chinela de couro. Não é? Se eu falar assim... Roberto Carlos. Vai vir um cara com terno azul claro. Não é isso? Com um microfonezinho do lado. E se eu falar assim... Flávio Santana. Vai ver lá um gordo de camisa branca, sem paletó, só de beca, chinela de couro branca. É um estilo que cria uma imagem para facilitar o acesso às pessoas. Esse é meu estilo desde criança. Eu não uso sapato. É muito raro eu usar um sapato. Então essa história... Ah, ele usa o chinelo porque nem seu assunto, nem seu assunto, não é mais um que usa. É tradicional aqui no Nordeste usar a chinela de couro. Como é normal usar bombacha no Rio Grande do Sul. Como é normal usar a bota de cano longo aí no Mato Grosso. Eu morei em Araguari, divisa com Goiás aí e tinha bota de cano longo. Então são estilos regionais que formam esse grande, esse imenso Brasil que a gente tem. E aí eu já pus para o júri. E por que que no júri não pode ser assim? Por que que a gente tem que ter uma fórmula? Não, porque é assim. É assim, por que é assim? Por que não pode ter um júri diferente no Norte e outro no Sul e cada um juntar suas peculiaridades e a advocacia ir lá para cima. Cada um com seu pedacinho de contribuição. Eu trouxe isso para o júri. O Cavazac é exatamente isso. É a miscigenação de informações para que a gente melhore a performance da advocacia, não de Flávio Santana. Por isso que a gente realmente fala sem papa na língua. O que perguntar eu vou responder. Perfeito. Então já vamos começar sobre isso. Você citou Cavazac. o que é isso? Por que esse nome? O que significa método Cavazac? Vamos lá. Cavazac é o seguinte. Houve um encontro aqui no Nordeste, em Recife, em 2019. E Raulson Ferraz, que é o presidente do grupo Orgulho de Ser Criminalista, fez aqui esse evento com mais de 170 advogados do Brasil todo. E aí veio Merria, Danone, Fabiano Lopes, Doutor Ivelto e etc. E eu tenho esse modo muito peculiar de falar. Eu não consigo falar diferente de como eu sou. Se eu falo com você aqui, numa sustentação oral eu falo exatamente assim. É por isso que às vezes eu evito, porque tem local que você tem que ir. Então até meu limite eu vou do jeito que eu sou. Quando não dá para ir do jeito que eu sou, eu subestabeleço, eu peço o auxílio dos colegas. E Raulson, rapaz, fez uma covardia comigo, me colocou para falar logo após Merria. Merria é um dos caras mais estudiosos que eu conheço. E Merria começou a falar na plateia, disse, olha, quem não leu a coleção completa de Ervando, Liz e Silva, não pode subir na tribuna. Quem não leu o Schopenhauer, eu disse, puta merda, me lasquei. E eu estou todo engurujado ali, achando que eu ia falar no outro dia, no final, porque era um cara da região e etc. E Raulson me chama dez minutos dizendo, olha, tu vai falar agora. Mas rapaz, faz isso não, tu vai falar agora. eu gosto de falar de improviso. É um improviso controlado, eu não sou bobo. Se eu vim pra cá hoje, eu vim preparado, o próprio pode vir. Mas é um improviso preparado, como o tribuno tem que ser. Beleza? E aí, lá vai eu falar depois de me ria. Rapaz, não é que eu comecei a querer sair da minha zona de conforto e entrar pra zona de conforto de me ria. Comecei a citar nome de autores. E aí, eu comecei a citar aqueles que eu não tinha lido, velho. E eu me enrolei na hora de falar, calamandrei. Cadê eu acertar calamandrei? Deu aquele branco que eu não podia parar de falar. E aí, eu disse calamandrei, o nome desse porra é Karazak. Bicho, esse nome pegou. Esse nome pegou Karazak. Foi um apelido de uma falha minha, de um ato falho meu, que deu um branco. E pegou, velho, Karazak. Já tem três anos que eu tô tentando trocar e não consigo, porque pegou. Virou uma marca. Inclusive, um colega fez a logomarca do Karazak com o símbolo do dedinho. Tem o Deep Web, tem o Drive, tem o R2Pi, tem o Ford. Tem vários sinais que determinam quem é a pessoa que tá falando. E o Karazak é esse que surgiu nesse evento um ato falho meu. Então, não tem nada a ver com moto, não tem nada a ver com japonês, não tem nada a ver com a marca. Só um ato falho meu que pegou e tá aí até hoje. Então, o Karazak é por causa disso. Em relação ao método, que as pessoas me perguntam, mas o que é o Karazak? O Karazak, na realidade, é uma mensagem. As pessoas que são mais antigas não estão entendendo. a mensagem do Karazak é para que você elimine tudo, tudo que vale atrapalhar, tudo que é desnecessário para o plenário, você tem que eliminar. Só que não é só dizer, eu tenho que dizer e falar assim, eu faço. Tudo que eu digo, João, tudo que eu converso com você aqui, eu faço. Eu não vendo receita de bolo. e aí eu fui buscar as ferramentas que eu uso no Karazak, na engenharia, na medicina, na administração, na matemática, na química e criei um método com base nesses conceitos que é o do PDCA, que é o método científico. Todo administrador de empresa sabe o que é isso aqui. Mas nenhum operador de direito do mundo, e eu digo no mundo, adaptou o PDCA a plenário do júri, a processo criminal puro. Tem um colega que faz pedenciário, processo previdenciário, tributário, que é cabe, que é matemática. Mas para o direito, como é que eu vou calcular uma prova, gente? Como é que eu vou dar valor a um depoimento em comparação a outro? E esse método, rapaz, ele encaixa exatamente nesse conceito de dar números, valores matemáticos à prova. E depois você transforma isso em cores, e aí você passa para a persuasão. Então são três etapas dessa ideia, dessa mensagem, que qualquer um pode ser. O cara fez hoje o treinamento, bateu um papo hoje. Amanhã, João, se ele quiser fazer um júri que o método faz, porque ele é matemático. A prática dele, você tem que ter oratória para o plenário, você tem que estar preparado. Mas a preparação do júri, coisa que você demoraria duas semanas, três semanas para fazer um júri, você faz em um dia, um dia e meio. que você elimina tudo que é desnecessário. Tudo. Tudo que é desnecessário. Mas e na prática? Como funciona de fato? Na prática, eu sigo. Aqui no Clube Criminal, você deu uma delineada, uma adiantada, mas eu queria que você conseguisse explicar para a gente, para que a gente entendesse qual é essa fórmula matemática que reduz linguagem direito, linguagem do direito, à linguagem matemática, lógica, racional. vamos lá. Eu vou passar aqui mais ou menos como funciona o giro, chama giro do PNCA, quem é administrador sabe do que estou falando. Isso aqui é um giro, é um quadro com etapas, e a primeira etapa delas representa 25% do nosso trabalho de preparação para o júri. nessa letra P, no início, sem ler processo, sem absolutamente ter contato com os autos, o primeiro contato que você faz quando você fez o contrato é com o cliente. E aí, a grande maioria das vezes das teses é negativa de autoria. Então, foi a primeira pergunta que eu faço para o acusado. Foi tu? Foi tu, doidinho? Aí ele vai dizer, foi não, doutor. Está certo. Vamos assinar algum contrato aqui e você está dizendo que não foi você. Eu já tenho a tese sem ler o processo. Sem ler o processo. Aí eu saio dali com a procuração, tiro a cópia dos autos, que aqui a maioria ainda é fina, tiro a cópia dos autos. Se for eletrônico, cadastre e imprimo, eu tenho que imprimir. E aí eu, a primeira página do processo que eu leio é a pronúncia. Isso, estou falando do processo de plenário. Para a gente circundar mais a informação. E aí eu vou lá numa folha que geralmente se termina num parágrafo chamado dispositivo. Eu já tenho foi não, foi não. Já sei que não foi ele. Se não foi ele, eu vou negar a autoria. Geralmente é no segundo quesito. Aí eu vou para o dispositivo. Aí tem lá sempre, sempre materialidade, autoria, absorve e uma ou duas qualificadoras. 95% é isso. No Brasil todo não tem quem mude. Porque o Estado é uma máquina de punir já formatada há muito tempo e não mudou. Quem está mudando somos nós. Nós é que vamos mudar essa bagaça aí, como diz o Quaquá. Nós vamos mudar essa bagaça e é saindo do casulo. Aí a gente pega o dispositivo, tem lá, quesitação, cinco quesitos. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para o meu cliente? Foi tu? Não. Eu não quero saber de materialidade, não quero saber da segunda qualificadora, não quero saber da terceira e não desejo chegar no terceiro quesito. Porque se eu chegar no terceiro quesito eu perdi o meu, que é da não autoria. Aí eu desprezo. Se eu tenho 100% das minhas perguntas aqui e eu só quero uma, que é a segunda, qual método que eu vou utilizar para despachar, tirar de junto de mim tudo isso aqui? Aí eu vou na primeira ferramenta que já é aquilo dele. Eu vou buscar um cara chamado Vilfredo Pareto, que ele nos ensina a descascar, a cortar arestas de determinada situação. Eu adaptei isso ao processo. Então, nessa situação do D, quando você diz é negativo de autoria. No processo penal brasileiro, onde pode ter essa negativa de autoria? 90 e tantos por cento é em depoimento. A primeira coisa que se faz é tira o nome da testemunha. Não chame testemunha por nome, chame evidência. Evidência 1, evidência 2, evidência 3. Ali pode estar a resposta do segundo quesito. Eu quero a não, o promotor quer a sim. Ali pode estar. Na hora que eu pego, aí sim é que eu vou ler as evidências. Eu não vou ler denúncia, eu não vou ler pronúncia, eu não vou ler alegações finais, eu não vou ler relatório de delegado, porque tudo isso quem tem que fazer é o promotor, ele que tem que se arrebentar e ler tudo. Eu tenho que me arrebentar e provar que não foi tu, foi tu, não foi tu, foi tu, não foi tu. Eu tenho que provar aqui. Então, minha carga de pensamento, minha carga de estudo, de análise é só nesses 20%. Daí, chamado método 80-20, ligado ao Kawasaki. E aí, a primeira coisa que eu faço é ler o depoimento para saber onde pode estar. Depois que eu separo isso, no processo de 600 folhas, me sobram 20 e mais o DVD da audiência. quando eu vou partir, primeiro é especulativo, onde pode estar. Depois que eu separo o que eu vou ler, eu sei exatamente onde está, o sim e o não. Aí eu vou separar novamente, eu faço o segundo 80-20. Aí sobra, João, três, quatro folhas, mais o DVD. O que é que eu faço? Eu vou pontuar agora naquela folha de depoimento em que linha, em que folha, em que linha, em que palavra eu estou me baseando para que o jurado diga não. e aí eu uso uma outra ferramenta que é de Kaoru Ishikawa, que é a relação de causa e efeito, que é o tal do peixinho. Esse peixinho aí, relação de causa e efeito de outro estudioso chamado Kaoru Ishikawa, que não tem nada a ver com direito, mas agora tem. E o pessoal está pegando e está sentindo facilidade porque ele sai daquela zona de comparação. Eu vou fazer um júri, Zanoni, João Ricardo, Tiago Bune, fizeram um júri aqui semana passada. Porra, eu estou começando agora. Vou me lascar porque os caras são top do top do top. São os najos do plenário. Aí o cara mais novo disse, puta merda, eu vou usar o que aqui, bicho? Eu estou dando a ele a chance dele pelo menos, pelo menos entrar mais ou menos igual contigo no plenário. A partir disso é que o pessoal mais novo é que tem abraçado essa causa. o pessoal mais antigo, João, que está mais experiente, mais seguro, ele vai no toque ali e talvez nem precise. Mas o pessoal mediano, o pessoal que está querendo subir, que está começando agora com 4, 5, 6 anos de advocacia, ele quer algo que jogue ele para concorrer, tirar da base da pirâmide. E aí ele vem para aqui, para a matemática. Quando ele pega esses dois cálculos, nessa letra D, nessa letra C, aí eu vou me reservar, de onde dizer como é que eu calculo, porque aí também é uma informação aberta que o promotor certamente vai ver. E aí eu ensino como é que ele vai calcular aquela linha, aquela palavra no contexto geral da prova que o Ministério Público quer empurrar na garganta. Quando ele tem tudo isso pronto e ele faz em casa, porque esses três primeiros pedaços, 75% do estudo, ele faz em casa, de bermuda, sem camisa, tomando vinho, tomando água, tomando refrigerante. ele faz em casa e separa exatamente eu trouxe só para você ver, viu? Isso aqui é um júri que eu vou fazer sexta-feira, dia 11. Dia 11, sexta-feira. Tem aqui umas 600 folhas. Sobraram quatro, João. Quatro folhas. E eu vou para plenário com essas quatro folhas. e não corre o risco do promotor me fazer a parte, porque essas quatro folhas vão estar 100% na minha cabeça. Ele não vai me desmoralizar em plenário. Ao passo que, se eu começar a enfrentar aqueles outros quatro quesitos do promotor, eu posso me arrebentar. Porque cada parte que ele fizer, ele pode me colocar na situação difícil e ele ganha cinco minutos de glória nas minhas costas. E quem vai levar a pancada é meu cliente. E quem vai ficar desmoralizado, João, não sou eu nem é meu cliente. É você, é o Tiago, é o Rodrigo. Somos nós da advocacia que amamos plenário. E a minha responsabilidade com o Kawasaki é fortalecer de uma forma que ninguém consiga fazer a parte, porque a base toda é matemática. Via de regra, a primeira etapa do Kawasaki é isso, é uma questão matemática. A outra parte do Kawasaki é a linguagem como a gente passa isso para o jurado. Como é que eu vou explicar para o jurado a diferença entre desistência e tentativa? Bicho, tem gente que passa meia hora e não explica. E aí vai um parágrafo, viu? Quem está assistindo, vá assistir plenário. Vá assistir essas férias aí, fazer plenário. Porque aí vocês vão aprender o que é realmente fazer plenário. E vocês, João, vocês não são ortodoxos. Vocês sabem do que eu estou falando. Ninguém já botou um dedo na frente. Você sabe, você mesmo sabe o que eu estou falando. Você não é ortodoxo. Vocês são caras inovadores. Olha aí quem são vocês. Vocês devem ter aí 10, 15 anos de advocacia, mas estão inovando. Estão inovando o Brasil, velho. Com esses podcasts, com essas aulas que vocês dão para a gente. Ou você acha que eu não assisto? Ou você acha que eu não assisto? Assisto ali, ó. Estou aprendendo, bicho, porque todo minuto é minuto de aprender, João. E a gente não pode estar no casulo. Aí, quando chega no ar, você tem que passar isso para o jurado. Como é que eu vou passar isso em uma linguagem ortodoxa se toda a formatação da ideia, da mensagem foi não ortodoxa? Não ortodoxa é o que não é direito? Aí eu criei uma forma, uma linguagem gestual e verbal e muscular para persuadir, porque o convencimento do jurado vem daqui, ó. O convencimento está lá. É matemática. Ele já está convencido. Mas para eu fazer ele votar comigo, eu tenho que persuadir. Aí é que o bicho pega. Aí vem as ferramentas subjetivas. E aí são 12 que a gente criou nesses 18 anos aí. Tem até passinho no dinossauro, pô. Mas o pessoal mantido não quer saber, não. Você tem que altura, João? 1,80. Cara alto pra caramba. tem quanto, Tiago? 1,90. Eu sou maior que o João, também 1,90. Porra! Aí vai o Tiago falando pro jurado que está sentado e o jurado está assim, João, bicho, com 10 minutos ele está querendo mandar você pra aquele canto. Esse cara é muito alto, velho. Está doendo meu pescoço. Até pra isso a gente criou uma ferramenta pra que você possa olhar dentro do olho dele. E aí aqui, ó, tem ferramenta pra isso. só algumas. Tem a ferramenta da Naja, osso do Mucumbu, são coisas completamente fora do normal, do direito. Fora do normal. Tem aqui o passeio do dinossauro, o vetor pra evitar a parte branca do Ministério Público. Tem aqui a questão do flip chart e das cores, velho. Isso aqui desempata, João. Rapaz, isso aqui é mágico, isso aqui desempata, isso é psicologia das cores, tudo é ciência. você quando começa a unir a matemática de preparação com a forma diferente de passar pro jurado, meu amigo, ocorre duas coisas. Primeiro, você não perde mais ajuda naquela comarca. Só se a prova for muito ruim, né? Cai, não cabe nada. É só rezar pra o oitavo jurado dar a sentença baixa. E o pior, aliás, o melhor, o promotor não vai lhe fazer a parte porque você tá vindo com algo que ele não conhece, ele não vai lhe fazer a parte que não conhece, porque se ele fizer quem ganha os cinco minutos de glória e é tudo que a gente quer, é tudo que a gente quer, mais cinco minutos vai dizer, fique quieto e vai estudar. Ei, vai estudar. Esse plenário é pra defesa, não é pro senhor, não. E a linguagem é exatamente essa. E aí, quando a gente tem isso aqui, João, a gente fica fortalecido mentalmente e vai pro plenário mais tranquilo. A repercussão disso é geral na advocacia. É mais ou menos isso, eu falo pra cá, caramba, desculpa o seu estrapulê, mas... Eu queria que você falasse um pouquinho... Kavazaki é uma mensagem. Não, perfeito, perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho de um dos aspectos que eu conheço do médico Kavazaki, que é aquela suficiência da prova. Você vai juntando as provas, juntando as provas, e no final das contas, você discute com o jurado, através do seu conhecimento, até que ponto aquelas pouquíssimas provas são suficientes a se alcançar, a chegar na combinação. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque isso é algo muito impactante do método Kavazaki, né? É. Até eu quero... Até acrescentando na pergunta aqui, Flávio, eu já vi você usando até o flipchart, né, também, pra fazer essa análise das provas, né, pra fazer a matemática. Eu já vi você tabelando isso. Quero saber se é sempre que você faz isso, e etc. Quero que você fale, como é que você mostra dessas suficiências da prova que o João... Primeiro respondendo a pergunta do João, né, e depois a minha, como é que você faz isso no quadro, etc. Vamos lá. Os dois são professores, correto? Os dois não aplicam prova? Aí, suponhamos que você tem um limite pra o aluno dizer, ó, tá legal. Ei, não tá legal. Volta, faz um trabalho. Se eu disser a vocês, ó, bicho, a suficiência pra passar aqui é o conceito 7. Aí, me chega um aluno com 6. Você vai aprovar ele com 6? Pô, mas é um aluno seu, cara, gente boa pra caramba. Vai aprovar com 6? Mas você convive todo dia com esse aluno, bicho, cara, gente boa, um pai de família, tava necessitado, tava com problema, não tirou a nota boa. Você vai passar esse cara? Por quê? Porque a nota que ele tirou é insuficiente. Pra condenar alguém no Brasil, eu preciso de quantos por cento? cinquenta e um. Pra condenar, cem por cento. É o que tá na doutrina, na Constituição. Se você tiver um resquício de dúvida, você tem que absorver. Mas aí... Em relação à dúvida no processo, falando do voto... É... Aí, o que é que ocorre? Você, por um impedimento legal, não pode condenar na insuficiência. E o que é que ocorre? Todos os plenários, João, pode ter... Todos os plenários, tem no mínimo três professores, né? Tem um ou dois da saúde. Aí você dá esse exemplo da nota, do conceito. Bicho, você nota que o professor... Quem é professor faz nada assim. Aí é uma outra ferramenta que eu mostro no curso. Essa compreensão facial. Tá lá. Manual de... de persuasão do FBI. Tá lá. Essa composição de musculatura facial. O corpo fala. Então, pra plenário, eu sempre digo, e o pessoal, às vezes, me taxa como doido. Pra plenário, eu não preciso... Pra o plenário, pra aquela uma hora e meia. Eu não preciso estudar a lei. Eu preciso saber a lei, a doutrina, a jurisprudência, mas eu preciso, acima de tudo, falar. Eu preciso falar com a linguagem que a pessoa aceita. Porque compreender eles como são burros, eles vão estar convencidos. Agora, aí o ponto de votar com você é essa linguagem que tem desempatado. Tem até receita de bolo, cara. Quando você tá fazendo a peroração. É peroração. É que nome bonito. Peroração. Essa foi foda. Peroração. Na hora da sua fala, velho, até receita de bolo, João, cabe. Controle de gasolina. Você vai de uma cidade pra outra que fica a 100km de distância. Meu carro faz 10. Quantos quilômetros eu gasto pra ir pra lá? 10 litros. Ah, mas eu vou te dar 7. Não, mas não chega. E eu fico fazendo esse jogo psicológico. Então, o promotor quer que o senhor vá com 7 litros. O senhor chega, aí você vai ajudar fazendo... Isso é persuasão. Vai no cérebro da pessoa. Ah, isso é uma fé. Não, é persuasão. O promotor não chama o nosso cliente de bandido, de cabra safado, de assassino o tempo todo. Eu não uso essa linguagem dele. Eu não uso. Eu não estudei pra isso. Eu estudei pra dizer a ele eu sei da lei, eu sei da doutrina, eu sei das jurisprudências e o senhor tem que saber disso. Agora, falar com o jurado, doutor, quem sabe a gente, viu? Porque esse plenário aqui é pra defesa, não é pra acusação, não. Então, essa fala que tá aqui no ar é o que dura o maior tempo de análise e ensino durante os cursos que a gente ministra. Já fiz 27 edições, João, do curso, no Brasil todo. Hélio Aquino me chamou pra fazer em Goiás aí, acho que agora junho ou julho. Tem três agora já que por aqui tem, a gente tem Belém agora em abril, a gente tem um concílio, montaram um concílio de julho aqui com o Raul, com o Visorte. Em junho vem Zanone e vem Fabiano Locke pra Aracaju pra gente fazer isso aí. Esse giro, tu vê, Zanone é top, Fabiano é top. Vão vir pra gente bater papo sobre isso, isso me dá uma honra, velho. Por isso que eu abri aqui a fala da gente e tô muito honrado de estar com vocês, de estarem me ouvindo. Porque no começo era em Gordo, a maioria é em Gordo, hoje estão vendo que é ciência e é ciência, dá pra você mudar a sua forma da advocacia, mesmo que já seja antigo com esse tipo de ferramenta. Perfeito. Flávio, uma coisa interessante do que você disse, a gente utilizar ferramentas novas, você falou sobre a inovação no júri, quantas e quantas pessoas acabam se amarrando a uma retórica demodeutra passada, aquela retórica que não mais convence e não mais absorve. A gente tem excelentes tribunos hoje no Brasil que não tem resultados. Isso cada vez mais a gente tá vendo, porque o jurado de hoje é diferente do jurado de 10 anos atrás e digo mais, talvez o jurado de hoje é diferente do jurado da semana passada. Porque o jurado de hoje ele tem um celular na mão, ele tem internet, ele tá a todo momento recebendo um bombardeio de informações, políticas, sociais, educacionais, tudo. As pessoas hoje estão informadas. Eu costumo dizer uma coisa, que não sei se você concorda comigo, o maior papel do tribuno não é absorver, é descondenar. É descondenar o cliente que entra condenado. Pô, é isso que eu falo, velho. A gente tem que estar perdendo. É isso aí, João. Parabéns. É isso aí. É isso aí. E aí, Flávio? É isso aí. Vou até anotar, viu? E aí você me cita na hora, hein? O maior papel do tribuno é descondenar o cliente. Eu sempre costumo dizer isso. E olha só, pra descondenar o seu cliente, que já entra marginalizado e estigmatizado pela sociedade, pra você conseguir essa difícil tarefa de fazer com que aquela pessoa volte ao status quo antes de inocência, que deveria entrar no plenário, mas não entra? O que estiver na nossa mão a gente tem que utilizar. Agora eu vou te falar, você vai sair atirando pra quanto é lado? Não. Cada um tem um método. O Flávio Santana descobriu o método dele pra absorção e que funciona. Ele falou sobre a minha sustentação. Eu sou um advogado que eu vou fazer cinco anos de advocacia agora. Tem quatro anos de advocacia por todo o Brasil. E é, bicho? Rodando e absorvendo pessoas. Eu quero ver pessoas... São pouquíssimos tribunos que fazem a quantidade de juros que eu faço e que tem a quantidade de resultado positivo que eu faço e eu mostro os meus resultados. Porque é uma sustentação inovadora, é algo diferente. É o que eu falo olho no olho. Eu tô conversando com vocês aqui, minha sobrancelha tá igual o Flávio falou aqui. É isso aí. Eu falo de forma visceral, sustentando aquilo que eu acredito. Qual que é a técnica disso? Precisa daquela retórica, aquele juridiquês, aquela impostação de voz, citação de ferradiolos, citações mirabolantes. E aí? E o resultado? Cadê o resultado? No final das contas, o que eu quero dizer pra você, advogado? É pra ir pensando. Poxa, o encontro com o Flávio foi legal. Nossa, aquela aula com o Tiago Bunim foi interessante. Gostei disso, gostei daquilo, apliquei. Você vai se formando como um tribuno sem o preconceito de falar, peraí, quem que é Flávio Santana no cara de sandália, no júri? Vou pegar aquele método questionável dele pra aplicar? Não. Não me submeterei a esse ultraje. É isso aí. Você fala? Cara, no final das contas, eu acredito no quê? É no resultado. O resultado, ele é avassalador. O resultado, ele é transformador. O resultado, ele fecha bocas. Não tem nada que resiste ao resultado. É isso aí. Estou lembrando um jogador chamado Dario. Jogou, é daqui, jogou no, Dario, jogou no Cruzeiro, parece no Atlético, seleção brasileira. Dario, ele não fazia três embaixadinhas, não sabia fazer, não sabia. Mas é um dos maiores artilheiros do Brasil foi Dario. Ele disse, olha, eu só sei fazer gol, eu só sei, chegou ali, eu ponho pra dentro da rede. Eu só sei fazer gol. Eu só sei fazer isso. Não adianta tratar comigo em Doutinho, conversa de Doutinho, jurisprudência, porque eu vou sair do meu casulo, eu não vou, eu vou ficar calado sobre o risco de sofrer uma parte desmoralizante. Não vou, João, não vou. Então, esse método, ele dá a base pro cara trabalhar sem levar porrada, porque é um método científico. É pra isso que ele serve, na realidade. É pra isso que ele serve. Flávia, aí uma pergunta. Pro advogado iniciante que não tem noção de como funciona, você deu conceitos gerais aqui, eu queria que você falasse algumas questões práticas, sabe? Quem sabe você mencionar quatro ou cinco pontos que são do método e são aplicáveis pra esses advogados. Fala, peraí, olha, advogado, talvez eu não consiga te ensinar o método inteiro, mas tem cinco coisas que eu preciso que você fique atento que vai mudar o jogo pra você. Você consegue trazer pro pessoal alguns pontos imprescindíveis e iniciais e introdutórios pra que eles já apliquem desde já? Ó, já, já apliquem desde já? Redundância total aqui hoje. Facílimo, João. Facílimo. Vou fazer o exercício com vocês, tá? De novo. Me diga aqui três adjetivos positivos dessa cor. Adjetivos bons. Ela é útil. Amor, coração, paixão, não é? Uma boa carne mal passada. Não é isso? Tem. Agora tem os negativos. É o sangue da vítima. É o sangue do Estado derramado das mãos desse bandido, não é? Agora, me dê três adjetivos negativos dessa cor. Não tem, velho. Você não acha? Uma vez eu fiz isso no curso, o cara disse, cocô de criança nova. Como assim? Se meu filho tá com diarreia, tem disposição a leite, a lactose, tava fazendo dessa cor. Porra, tô falando sério, cara. Não tem adjetivo negativo. E o que é que isso tem a ver com júri, João? João tem tudo, João. Sabe por quê? Porque eu canso de ver, me perdoe se vocês usam, colega advogado indo fazer júri de gravata e tá ali em vermelho, velho. Sabe o que é que ocorre? O jurado, ele passa a lhe comparar com o Ministério Público. Porque nós temos o juiz de direito, nós temos o promotor de justiça e esse outro que tá de vermelho é o que? O advogado do bandido. Aí ele fala, pra escolher entre o advogado do bandido e o promotor de justiça, eu vou por aqui. A cor desempata, João. Todos os meus talins e todo mundo que faz o curso Cavazá, troca, tá ali em verde. Porque na hora que você tá falando, você começa a falar de esperança, que a tese da defesa é boa, e você escreve no quadro verde, você tá balançando verde, que não tem adjetivo negativo. Essa é uma dica do curso. Segundo, o menos é mais. Se você puder falar o que você tem que falar em cinco minutos e um minuto, procure treinar em casa pra falar menos, mas dizer o conteúdo todo. Terceira dica, terceira dica. Ah, tem gente que pesquisa Facebook de testemunho de jurado, pesquise a profissão do jurado, só isso. tem em mãos. Na hora de sortear os sete, você vai colocar o nome e a profissão embaixo. Os seus exemplos de peroração, de persuasão, vão ter que vir dentro daquela profissão. Dentro daquela profissão, tem que vir o exemplo. Ok? Tem outro que você pode fazer imediatamente, já. Ah, vou fazer um júri amanhã. Jurado, a gente olha no olho. Jurado, a gente olha no olho. Tem colega ensinando aí e eu vi no YouTube, na desgraça toda aí. Faça de conta que tem uma mulher nua passando no fim do plenário e você olha no horizonte, não olha no olho do jurado. Olha esse porra, peraí, bicho. Aí eu fui ver quantos juros esse cidadão tinha feito. Faz. Aí ele se denomina o mentor do júri. Pô, bicho, como é que o cara ensina um negócio desse? Quem tá ouvindo a conversa quer olhar no olho, João. Nem que seja uma informação ruim, mas ele quer olhar no olho, olha no olho, olha no olho ao ponto de se olhar bater dentro do cérebro e correr pela coluna do jurado até o último ossinho da coluna chamado cox, que fica perto do lá. Aí pra não chamar cox, que não é muito amostrado, eu chamo osso do mucumbu. Entra na internet depois e vê que danado de cox é isso. É um triângulozinho desse tamanhinho, furadinho. O olhado do tribuno, como dizia César, ele tem que bater lá no osso da coluna, no nervo da coluna do jurado. Se não for assim, você não é persuadido. Porque nós temos lá sete jurados. Cem por cento do que eu quero atingir tá lá, são sete. Se você pegar cem e dividir por sete, vai dar quanto? Cada jurado em percentual. 14,28. Se você fizer a conexão, a persuasão, o rapó, o PNL, qualquer bexiga de nome desse aí, se você fizer o Naja com ele, você entender que ele tá persuadido, que ele compreende, aí você faz assim, 14,28. Aí você passa pra outro. e você começa a fazer a narrativa da prova olhando o olho dele, notou que a musculatura facial ela tá positiva, notou que ele tá olhando no teu olho, notou que os braços não tão fechados, que ele tá atento, notou que ele tá, aí você olha, mais 14,28. O resultado, eu já tenho 50% do que eu preciso pra minha tese ser aprovada. Só no olhar. Se o advogado for fazer um júri amanhã, tente fazer isso, eu expliquei isso a um colega que era mais alto do que o Thiago, ele tinha 2,4m, Eduardo Eulali. Ele disse, Eduardo, tu é muito alto, tu não pode falar junto do jurado não. Não, mas ele tem que sentir o calor humano, você vai causar um transtorno na coluna, rapaz, do jurado. Sai de junto, isso em Aracaju, no último curso. aí eu disse assim, rapaz, deixa eu fazer um negócio com tu. No curso, eu pego no braço, vamos aqui, vamos fazer nós dois. Ele mais alto, eu tenho 1,84m, ele é 2,4m, caralho gigante. Quando eu peguei no braço dele, eu disse, rapaz, você abaixe. Quando eu abaixei e comecei a falar com o jurado com ele assim, ficou parecendo um dinossauro, aquele tiranossauro Rex. Já viram o desenho animado, o tiranossauro, aquele que tem um bracinho. Aí o aluno fez, doutor Flávio, esse é o meu professor. Professor, está aparecendo um tiranossauro Rex, o passinho do dinossauro, capteiros, posso colocar no próximo curso, como o descondenar vai e o crente teceu, o passinho do dinossauro foi o aluno que deu assim, resultado, meu irmão, o cara que é muito alto e ele quer olhar no olho e falar de perto, ele tem que fazer o passinho do dinossauro, sabe quem faz isso? Perfeito, perfeito, paresma, bicho. e o quaresma baixinho, rapaz, ele faz de uma perfeição e aí eu comecei os vídeos, para poder falar, eu tenho que fazer e eu vi quaresma fazendo o passinho do dinossauro, bicho. Como é que o cara pode imaginar que isso, uma linguagem que o pessoal fala tosca, estruxula, vai caber no plenário, lá no TJPE, veja o índice de absorção. Eu falo com o jurado, eu não falo para o promotor, o promotor aqui, que faça o papel dele, o juiz que faça o papel dele. Eu estou ali para a guerra, eu estou ali para doar minha vida naquela uma hora e meia e eu não vou gastar uma hora e meia falando besteira, eu vou cair para dentro do cérebro do jurado e essas ferramentas do ar, elas são treinadas exaustivamente no dia a dia do júri. Então tem esses cinco macetes, tacou da gravata, do talim, do lápis, do olho no olho, da movimentação, do timbre de voz, da quantidade de palavras que você diz ao jurado, tem jurado que fica agoniado quando você fala rápido que a prova não é essa. Porra, que merda é essa? Olha, a prova não é boa e você vai fazendo aqui, é igual aquela piada do português, no aquário, daqui a pouco, eu vou treinar esse peixe, daqui a pouco está o português assim. O peixe treinou ele, porque o peixe olhou no olho do português. A mesma coisa é agente do plenário. O jurado não pode comandar você. Você tem que trazer ele pra cá. Aonde eu aprendi isso? Assistindo o vídeo de treinamento de cobra naja. Por isso que o nome da ferramenta é a naja. Meu irmão, é tão gratificante, João, quando você começa, as pessoas começam a entender e falar com você, rapaz, eu já vi e não sabia que podia. Pode. Pode tudo. Inclusive, nada. É isso. É diferente, velho. É só diferente. Muito bom. É uma paixão, é uma paixão. A minha paixão. Muito bom. Nós estamos chegando aqui ao final desse encontro mais especial com o Flávio Santana. Sempre é um grande prazer recebê-lo. Muita informação. Muito bom estar contigo. Você é uma pessoa que se marca, mistosa, fala bem, conhecimento técnico, conhecimento jurídico, conhecimento prático e não tem reservas e dividir isso conosco. Eu fico muito feliz em recebê-lo. E quero desde já pedir pra vocês que estão acompanhando aqui, acompanhe o Flávio Santana, tem uma setinha aqui. Clica aqui, segue o Flávio Santana. Siga também João Ricardo Batista, Tiago Muni, que é o final na prática. Nós fazemos podcast sempre no perfil de alguém. Então, pra você não perder o podcast, a gravação é ao vivo, basta você seguir os três aqui. Meu amigo, deixa as palavras finais pra galera que tá aqui, apaixonada por júri, que quer entrar no júri. Deixa a sua mensagem derradeira pros nossos ouvintes do podcast Curio Criminal. Só uma perguntinha, Flávio, antes de passar pra lá pra você encerrar, só uma perguntinha. O pessoal mandou aqui nos comentários se você tem algum júri gravado no YouTube, que acho que quem não te conhecia, se é que alguém não te conhecia, ficou muito curioso pra te ver, pra ver você usando todas essas ferramentas. Tem algum que você se lembre gravado aí, disponível no YouTube? Eu, por estratégia, eu não gravo o júri todo. No meu Instagram tem algumas partes dessa específica. Tem lá, tem inclusive uma ferramenta nova que eu tô lançando agora, que não tá ainda bem formatada, que é o diagrama de Venn Euler. Venn Euler é um matemático, velho, que ele fala de interseção de provas. Interseção de provas. naquele miolo ali é a prova que vai pra pra caixinha do sim ou não. Mas esse aí, esse já tem uma parte já. Tem uma parte que o promotor fez criticando, eu dou uma pancada, vem pra cá, toma o papel, escreve, ele se enrolau todo, perdeu o júri ali. A prova era péssima, padre Filipe. Prova boa. Se ele fica calado, ele tinha levado o júri. Ele veio fazer uma parte, errou, lascou-se ali, porque foi falado que não sabia. Então tem muita coisa no meu Instagram, não reparo, porque vai ter uma parte de cozinha que eu também, eu sou, eu gosto de cozinhar, eu sou chefe, eu sou chefe, eu sei cozinhar, adoro cozinhar. Então, tá tudo junto, tá tudo junto lá, mas tem muita coisa. Viu? Tudo de boa. Eu posso fazer um, porra, eu quero te agradecer também, quero dizer que foi sensacional conversar com você. Eu quero te entregar a palavra final pra você deixar uma mensagem pro pessoal, pra você se despedir de todo mundo que nos acompanhou aqui. mais de duzentas pessoas a gente teve aqui passando nessa nossa live. Eu vi aqui, acho que foi a maior live que eu já vi até hoje, eu tô aí. Tá a maior, tá vendo, os famosos, eu posso fazer um convite, João? Sim, claro. Pronto. O pessoal tem me pedido pra fazer essa apresentação, essa consultoria individual pelo Instagram. Quem quiser saber como é que funciona, entra lá, me chama no Instagram que eu ensino. Como é que é? E o individualizado com o seu processo, exatamente com o seu processo, personificado, a gente conversa. E eu quero dizer o seguinte, olha, tem um cara chamado Braulio Bessa, que é um poeta aqui da nossa região, e ele tem um poema que ele fala as aparências, né? Eu sempre digo, não deixe, o tribuno, o tribuno, não deixe sua vida encoberta por um pano. Porque, meu povo, meu povo, quem só enxerga por fora, não vê o que é bom, e o que é bom tá dentro, e o que tá dentro é o tutano. Não pegue um livro e analise um livro só pela capa. Abre o livro, vá ler, cheire a folha, eu adoro cheirar o livro, vá ler, vá cheirar, porque só assim você vai respeitar o que tá sendo dito dentro do livro, e quando você lê duas, três vezes, você pode criticar porque você sabe o que tá ali dentro. Nós temos a mania, João, de fazer pré-conceito. Você foi muito feliz aí quando você falou. E o Tiago, aqui tem um pré-conceito com o que é diferente. Então, você que tá começando agora, a grande maioria que tá começando agora, se dispa de pré-conceito. Esse é o conselho que eu dou, se dispa de pré-conceito. Porque disso eu entendo. Só que eu entendo como vítima. E eu tô segurando a onda até agora por nós. Por nós advogados, pela advocacia, pra trazer algo diferente, algo forte e com base na ciência. Beleza? Obrigado pela oportunidade. Tô aqui em Recife ou qualquer lugar que você mandar. Se você quiser, eu pulo daqui do pé, da gorinha. Se você quiser, eu pulo agora. Dê a ordem pra você não pula, eu pulo aqui da janela. Vou me lascar todo dia, mas eu pulo. Porque eu confio em vocês, cara. Eu confio em vocês. E é essa confiança que não tá tendo na gente. Por isso que a gente tá fraco na advocacia. A advocacia tá rachada. Beleza? Kawasaki pra vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E Kawasaki, o pessoal que me segue, ó. Tamo junto. Obrigado, viu? Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela presença. Terminamos mais um episódio do Clube Criminal. Fico muito feliz. Flávio Santana é sempre esse show. Muito feliz de tê-lo aqui conosco, meu amigo. Confiamos em você também. Obrigado a você que você esteve aqui conosco. Quer ouvir os mais 150 episódios já gravados? Vai lá no Spotify e busque por Clube Criminal. Tiago Bunin, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado, gente. Valeu.